Esse é mais um lembrete do quanto é importante conhecermos cada vez mais o comportamento e principalmente a proximidade dos asteroides que se aproximam do nosso planeta. No Canadá, um desses corpos celestes provocou susto e fascínio ao rasgar os céus e ser registrado por várias câmeras. E um detalhe, esse era um asteroide desconhecido até então. Vamos ver. No último final de semana, um asteroide foi identificado no céu noturno de algumas cidades do Canadá. Ele tinha menos de um metro de diâmetro e caiu na região do Lake Erie, que fica em Ontário, uma das dez províncias canadenses. Muitos moradores locais conseguiram ver a rocha brilhante no céu. Alguns chegaram a ouvir o estrondo da explosão do asteroide. Estações de radar rastrearam o objeto em altitudes que variaram de 15 quilômetros a 800 metros. O asteroide recebeu a identificação de 2022 WJ-1 e foi identificado pelo Mount Lehman Survey, telescópio que faz parte da rede de monitoramento espacial Catalina Sky Survey. A descoberta e a precisão da previsão de impacto foram motivos de comemoração pela Agência Espacial Europeia. Em uma das cenas mais interessantes do evento, as câmeras da famosa Torre CN, um dos principais pontos turísticos canadenses e a terceira maior torre do mundo, captaram a passagem da rocha brilhante. E o telescópio espacial Hubble, sempre ele, nos brindou com mais um registro histórico. Dessa vez, a imagem pode nos ajudar a aprofundar os conhecimentos sobre como as estrelas nascem. Vamos lá. Esta imagem é da CB-133, uma nuvem molecular de gás e poeira, localizada a 652 anos-luz da Terra. Ela foi registrada pelo Telescópio Espacial Hubble, que está há mais de 30 anos examinando o espaço. A nuvem faz parte da constelação de serpens e abriga uma espécie de projeto estelar infantil. Esses objetos cósmicos atuam como blocos de construção para a formação de estrelas, tanto singularmente quanto em pares binários. Aparentemente, a imagem em si não traz sinais de que há uma estrela em vias de formação. Ao mesmo tempo, outros detalhes são mais óbvios, como a densidade da nuvem molecular não se mostrando constante. Por sua vez, as bordas externas da nuvem podem ser vistas de forma tênue, como fios de gás que simplesmente desfocam algumas estrelas. Mas ao centro, o material molecular é tão denso que acaba bloqueando inteiramente a luz dos astros ao fundo. As estrelas vistas através do material espesso e que estão mais próximas do centro aparecem um pouco mais avermelhadas. Esse tipo de tonalidade pode ser utilizado para mapear a densidade do local, fornecendo uma visão melhor sobre a estrutura desse belo berçário estelar. Tchau! 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 Tchau!